Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Joselma, lá do Maria Natividade, do B2C. Hoje eu venho trazendo para vocês uma brincadeira cantada, o ABC dos Copos, do grupo Palavra Cantada, a qual vocês podem estar brincando com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho. Quanto mais pessoas estiverem na brincadeira, fica mais divertido. A musicalização é muito importante no desenvolvimento infantil. Ela desenvolve a sensibilidade, a criatividade, o senso rítmico, a imaginação da criança, a socialização e a afetividade. Trabalha também a identidade da criança, de si e do outro. Agusta também a oralidade e a lateralidade. Essa brincadeira, ela desenvolve também a coordenação motora e os movimentos. Vou estar passando as coordenadas e vocês podem estar brincando com a família. Nessa brincadeira também, as crianças aprendem a pegar o copo, passar o copo, virar o copo. Galerinha, o que vocês acham que nós podemos estar fazendo com esse copo? Apenas tomar água? Acho que não. Ou outro líquido? Nós também podemos estar fazendo uma batucada. Vamos lá então? Pega copo, pega copo. Pega copo, passa copo. Tato-dum-dum, tato-dum-dum. Vira copo, vira copo. Tato-dum-dum, tato-dum-dum. Pega copo, pega copo. Passa copo, passa copo. Tato-dum-dum, tato-dum-dum. Passa copo, passa copo. Pega copo, pega copo. Tato-dum-dum, tato-dum-dum. Tato-dum-dum, pega copo. Vira copo, vira copo. Tato Dudu, Tato Dudu, pega copo, passa copo, vira copo, vira copo, Tato Dudu, Tato Dudu. Pega copo, pega copo, passa copo, passa copo, vira copo, vira copo, passa copo, Tato Dudu. Tato Dudu, Tato Dudu, Tato Dudu, Tato Dudu, Tato Dudu, pega copo, Tato Dudu, passa copo, Tato Dudu, vira copo, Tato Dudu, vira copo, passa copo, Vira a copa Vira a copa Pega a copa Ah, vocês estão muito sabidinhos Mas agora quero ver vocês fazerem em cima da música Pega a copa Pega a copa Passa a copa Passa a copa Vira a copa Vira a copa Vira a copa Vira a copa Pega a copa Passa a copa Passa a copa Pega o copo Vira a copa Vira a copa Pega a copa Passa a copa A boa briga linda Não sabe tudo Podemos brincar com o copo De outra forma Esse está de boca para cima Esse está de boca para baixo Com apenas três movimentos Eles vão ficar tudo de boca para cima Vamos lá? E aí? Vocês gostaram? Esse foi nosso momento de hoje Espero que vocês tenham gostado Possa estar reproduzindo essa brincadeira em casa Tem várias outras possibilidades que vocês também podem estar brincando com o copo Como desafio do copo É interessante Você está brincando em família É muito interativo E até a próxima Tchau galerinha